Vamos com a Fran Cardoso, Franciele Cardoso com informações. Agora, saindo um pouquinho da Oktoberfest, apesar de ela estar ali no estúdio da NDTV, no torno a Oktober com a NDTV, ela vai trazer um evento beneficente que vai acontecer nesse fim de semana, envolvendo música também, envolve música, que tem muito aí com a Oktoberfest, mas é um outro tipo de música aí, é uma ação solidária para ajudar crianças carentes, é Fran? É isso mesmo, Rodrigo, é rock, é rock, rock in blue, que vai acontecer no dia 25 de novembro. Tá, Fran, mas por que você está falando isso agora? É porque as bandas que vão se apresentar no rock in blue precisam ser selecionadas, são dezenas de bandas que fazem parte do grupo, mas só oito vão se apresentar no dia 25 de novembro. Cinco já foram sorteadas, estão decididas, duas vão ser escolhidas no voto popular na semana que vem, mas amanhã vai ter a decisão da oitava banda, essa então que vai ser escolhida através de uma forma especial, beneficente, mas que vai explicar isso pra gente, é o coordenador desse grande evento, o Nico, que está aqui comigo. Nico, explica pra gente amanhã então, trata-se então de arrecadação de brinquedos pro Natal, mas assim, como é que é? As bandas estão se mobilizando pra essa arrecadação, é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Na verdade, a gente bolou na comissão fazer essa parceria, nós temos uma parceria muito legal com a NDTV já, de todas as edições do rock in blue e com o projeto Som do Bem. Então amanhã quem levar mais brinquedo, e as bandas estão se mobilizando bastante, mais brinquedo pra container entre nove e meia da manhã e meio-dia e meio, vai estar, a banda que mais levar vai estar participando então do rock in blue, já que nós temos mais de sessenta bandas e todas querem tocar nesse grande evento. Ela lá em Topava Central, então a entrega é de nove e meia até o meio-dia? É, nove e meia até meio-dia e meio, o pessoal da comissão vai estar lá recebendo os brinquedos, e aí a gente vai repassar esses brinquedos então pra NDTV, pro Natal em parceria. Também é legal a gente lembrar de 25 de novembro, é o evento e o ingresso, a doação opcional será também brinquedo pra gente repassar e fazer, continuar com essa nossa grande parceria e ajudar quem precisa. Então ó, já anota na agenda, 25 de novembro tem rock in blue em Blumenau, lá na Topava Central, na container, mas amanhã quem quiser também participar, escolher a sua banda pra estar nesse evento, vai lá também, também entrega a sua doação, o seu brinquedo. Fica a dica super legal, viu? Porque a gente não só aproveita, não só curte boa música, mas também ajuda as crianças aqui da nossa cidade. É com você aí, Rodrigo.